São, quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu O meu fantasiado, eu vou voar você e eu Eu tentava voar na tensa, e te abraçava voar na tensa Lembrava você, o sonho eu amar não fez mal Eu tentava voar na tensa, e te abraçava Lembrava você, o sonho eu amar não fez mal Valdir, não Foi numa festa, gente E na vitrola A meia luz Aquele tempo que você, você sonhou Senti na pele a tua energia, quando o pé negra a sua mão A noite inteira passa no circuito O tempo voa, a magia, a canção Mas no fim da festa, um beijo então você se rendeu A minha fantasia, o mundo era você e eu Eu perguntava voar na tensa, e te abraçava voar na tensa Lembrava você, o sonho eu amar não fez mal Eu perguntava voar na tensa, e te abraçava voar na tensa Lembrava você, o sonho eu amar não fez mal E te abraçava voar na tensa E te abraçava voar na tensa, e te abraçava voar na tensa